A cada dia que passa, está cada vez mais difícil encontrarmos silêncio absoluto. Principalmente para quem vive nas cidades grandes, o silêncio é algo cada vez mais raro. Em todos os lugares, há televisões ligadas e músicas tocando. Quando não é o barulho de fora, é o nosso celular que apita com mensagens, notificações, além dos vídeos e áudios que colocamos para reproduzir. E mesmo quando tudo ao nosso redor está em silêncio, às vezes é o nosso coração que está agitado. A nossa cabeça parece que nunca desliga, e ficamos pensando em dezenas de coisas ao mesmo tempo. Esse excesso de barulho faz mal para o nosso corpo porque gera estresse e ansiedade. Mas ele também faz muito mal para a nossa alma, porque ele nos impede de ouvir a voz de Deus. Por muitas vezes na Bíblia, vemos que Deus se revela principalmente no silêncio. É o que diz esse versículo dos Salmos. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Um dos homens mais usados por Deus na Bíblia, o profeta Elias, certa vez teve uma experiência impressionante com Deus no deserto. Elias estava em profunda depressão, e o Senhor o conduziu até uma montanha. Lá, Deus lhe disse para esperar, porque o Senhor iria passar. Veja só o que aconteceu. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmuro de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Perceba que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na brisa suave. Elias então sentiu a presença do Senhor e saiu da caverna para conversar com Ele. Para ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes precisamos buscar o silêncio. Tanto o silêncio ao nosso redor, quanto o silêncio do nosso coração. Talvez você não consiga encontrar silêncio à sua volta, principalmente se você for mãe de crianças pequenas que precisam da sua atenção, ou se os membros da sua família forem muito barulhentos. Mas tente encontrar nem que seja alguns segundos para ficar apenas em silêncio. Tente ficar sozinho e não leve o celular junto com você. Este pequeno tempo pode ser um momento precioso para você ouvir a voz de Deus no seu coração. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.